Alô amigo Fã de Esportes, boa noite, seja bem-vindo, hoje é dia de gritar, é campeão, a finalíssima, última batalha, último jogo, o último ato da Liga Futsal da temporada. Você ligado conosco chega ao ginásio Presidente Tancredo Neves, o Sebiazinho, na cidade de Uberlândia, nós temos imagens recuperadas em Minas Gerais. As equipes chegando e hoje chegando a equipe do Intelio Orlândia, atual bicampeão, e chegando a nova sensação do futsal brasileiro, do Falca, do cara, do 12. Está aí a décima final consecutiva, o Falcão colocando a mais nova equipe do futsal brasileiro, a equipe do Brasil Quirin, de Sorocaba, colocando nesta final. Estou 15 dias sem fazer nada, sem treinar, clinicamente um pouco melhor, a gente não está nas melhores condições, mas hoje é um jogo que vale todos os riscos, vale tudo, a injeçãozinha para jogar, mas o que vale é participar. Maravilha, obrigado Falcão, vai para o jogo, hein? É, de repente inspirados no Falcão, Orlândia e Brasil Quirin. E eu achei que reproduz com exatidão o que foi o primeiro tempo, a Intelio foi melhor no jogo, mais dois gols em função de jogadas de bola parada, né? Esse primeiro em que o Jackson pega no veneno, né? Essa bola de perna esquerda, ele tem uma canhota absolutamente poderosa. Depois da cavoca no escanteio do Renan, o Gadeia estava na frente do Thiago para atrapalhar a vida do goleirão de Sorocaba. O Sorocaba também chegou menos. A gente vai ver de novo o gol do Jackson, como ele pegou bem na bola, no Pebolinho. Ou o Totó também, né? É, Totó, Totó. Aí o Thiago, goleiro linha. Thiago, goleiro linha. Gol! Do Sorocaba com o Falcão que comemora com o goleiro Thiago, o goleiro artilheiro. Foi levando, foram deixando, foi levando, foram deixando. Olha como descobriram o que tinha ali o goleiro linha na parada, subiu o ciso e essa bola passou. Passou e vai para Zendes. Passa entre as pernas do Guita. Empatado o jogo. Tudo igual agora. É, o Guita até tentou se lamentar que o ciso estava na sua frente, mas o gesto técnico dele não foi perfeito, né? Tanto que a bola passa entre as suas pernas, é uma bola que normalmente o Guita não toma, né? E por isso que o Sidão até parou o jogo para acalmar o seu jogador de frente. Então vai mesmo assim. E o gol do Dieguinho para o Império Orlândia. Na cobrança de escanteio, o herói da classificação na semifinal se antecipa a marcação do Ricardinho. Chega e pega onde não havia espaço. Olha que o Thiago estava marcando a trave esquerda. Desmovimentou por dentro. Dieguinho, Dieguinho, Dieguinho. Coloca na frente outra vez o Império Orlândia. Dieguinho, o cara que calou o Parque São Jorge, cala a torcida de Sorocaba em Uberlândia. E comemora a torcida do Império Orlândia. Dois para o Império Orlândia, um para o Sorocaba. Como é rápido, como é veloz o Dieguinho. Mais rápido até do que os relacionamentos do Emerson Shake, né? Ele é muito difícil de ser marcado. E mais um gol em função de bola parada dessa equipe do Sidão, né? Impressionante o aproveitamento. Tatu. Ligação na frente, perdeu essa bola. Marinho, Jackson. Jackson vai tentar trazer para a perna esquerda. Gol do Cabreúva. O Jackson fez diferente. Normalmente balança para a perna esquerda e queima. O Jackson trouxe para a perna direita. É o cara do Império Orlândia nessa final. Olha o rolinho para o tapa na bola na frente. Na frente do Bruno Souza. Dá um tapa lindo para o Cabreúva chegar e empurrar para dentro. E o terceiro gol do Império Orlândia. Como foi inteligente o Jackson, né? Como foi preciso. Olha lá, o Cabreúva sai comemorando, família abençoada e tudo mais. Porque ele foi na segunda trave. Entre a marcação do Tatu e a segunda trave do Thiago, né? Mas o Jackson foi de uma precisão incrível. Agora o Wander vai ter que mudar os planos, né? Vai ter que acelerar o seu jogo de goleiro linha. Ou de repente apostar mesmo em levar. Olha a bola do Vinícius. Gol! Gol do Império Orlândia! Comemora com o Jackson. Recebe o abraço do Guita. Vai para a torcida. E o Jackson, cara, não só essa canha habilidosa para fazer, mas ele é o garçom da noite. Duas assistências e um gol do Jackson. Outra assistência do Jackson para a bola linda do Vinícius. Marca, aumenta a vantagem e praticamente consolidada a prorrogação. Aí na prorrogação é pelo empate para a equipe da Inteli Orlândia. É, 7-7. São 14, mas o 7-21, né? Camisa 77. Está se despedindo da Inteli também. Vai para um novo projeto. Pelo Tubarão. Ele fizer esse gol. É o artilheiro isolado da Liga Nacional. Aí vem o Falca. O Cabriouvo está ali. Buzinando barbaridade. No ouvido do Falca. Aí vem o Falcão. Autorizado para a esquerda. Gol do Falcão. Para a artilharia isolada na Liga Futsal. Falcão. 1-19 para terminar o jogo. Colocou no cantinho. Devolve a equipe do Brasil, Quirinho. Ele deu uma olhada para o cronômetro para ver se está tudo ok. Se dá tempo de voltar a tirar esses dois gols ainda. Se dá para tirar no tempo normal. 1-19 para o Malve de novo. 2-0 e 10. Com a Malve. Por dentro. E o gol. Gol do Inteli Orlândia. Na jogada com o Renan. A bola trabalhada por dentro. Coloca para as redes. Isso. Manda beijinho aí para a família. Comemora. Para o quinto gol da equipe do Inteli Orlândia. Bela movimentação. Olha o piva que faz ali o Lucaian. Falou. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Não foi. Coloca a bola para a Zedis. Estou se lamentando ali o Rafa, que não conseguiu acompanhar o Renan. Está mais inteiro fisicamente também, né? Inteli, Clédio. Rodou mais seus jogadores. A gente falou sobre isso antes do jogo. Renan, que é o fixo. Aproveitou o pivô de tempo ali do Lucaian. E depois ele foi para a câmera da ESPN. Ele falou, é para você, Clédio. É para você, garoto. Meu vilão. Agora acabou, está vendo? É. Agora é para a prorrogação. Para a gente conhecer o campeão da Liga Futsal. Lembrando que na prorrogação, Inteli Orlândia, melhor campanha nas fases anteriores, joga pelo empate para ficar com o tricampeonato. Jackson pede a torcida. E na prorrogação joga por um gol o Brasil Quirin. Lembrando que Inteli Orlândia atingiu o limite de faltas coletivas. Vamos conhecer o campeão da Liga Futsal da temporada. Inteli Orlândia ou o Brasil Quirin de Sorocaba. Olha a chegada do Marinho. Gol! Do Orlândia! Do Marinho no primeiro movimento da prorrogação. Ligação direta do Guita. O quarto para frente. O Rodrigo cortou. E não houve o complemento do domínio dessa bola. Olha como vê o Marinho, vira, pancada seca contra o gol do Thiago. Abre o marcador na prorrogação e aumenta a vantagem do Inteli Orlândia. Se jogava por empate, agora joga com 1 a 0 no marcador. Essa panca acabou saindo aqui, a esquerda do gol do Guita. Tenta acelerar a saída. Rápida! Gol! Gol do Inteli Orlândia! Na saída rápida do Guita. Saída rápida do Guita. Olha como ele faz a ligação. Lá na esquerda. Girando e batendo, metendo a canhota na bola para vencer a marcação e colocar a bola nas redes do Brasil. Kirim de Sorocaba aumenta a vantagem. Agora tem que jogar com 2 a 0 contra. Aí o Caio tirou a camisa, saiu para a galera, comemora com a torcida. Não teve muito tempo de quadra no tempo normal. Ele que é um dos efetivos da primeira formação da equipe do Inteli Orlândia. Carlos Barbosa. Falcão. Trabalha a jogada aqui na direita. A bola atravessada. Rodrigo! Gol do Brasil! Kirim de Sorocaba! A jogada por cima. Aquela combinadinha. Salgou uma bola ali que ia saindo, já estava praticamente fora ali. Adriano Folha, com todo o esforço, colocou na cabeça do Rodrigo. De cabeça no futsal, não é toda hora que acontece, não. E meio com cruzamento, né? É raro mesmo, ó. Capita. Vamos, vamos que dá. Obrigado. É, rapaz. Eu vou ter que imitar o Paulo Antunes mais uma vez, meu Cleitinho, se você me permite. Vamos lá, vamos lá. O quê? O quê? Temos um choco! Temos um choco! Trabalha aquela jogada, movimentando com o Marinho. Marinho! Gol! Gol do Marinho! Do Inteli Orlândia, o segundo gol dele na prorrogação. O Xuxa não conseguiu acompanhar. Quando chegou, deu uma brecha. O Marinho encheu a cara da bola. A bola beija as redes do goleiro Tiago. O segundo gol dele, o terceiro do Inteli Orlândia na prorrogação. Gol do Mário Garcia, Léo Júnior. Marinho vai pra torcida, o capita do Inteli Orlândia. Olha, não acredito. Aí entra naquele negócio do elenco que a gente falou. E tem gol. Gol! Gol do Falcão! Marca mais um artilheiro da Liga Futsal. Aquela roladinha de bico pra tirar do goleiro. Tira do guita. Coloca a bola pra Zendes. Sabe aquela história? Tá quente e tá frio. Tá quente e tá frio. Tá definido ou não tá? Tá definido ou não tá o título? O Falcão diz que não. Três pro Inteli Orlândia. Dois para o Brasil Quirin. Devolve pro jogo a equipe de Sorocaba. 2.2 pra terminar o jogo. Aí vem o guita. É uma bola lá na frente. Quem sabe o último movimento da Liga Futsal. Guita pra fazer a ligação. No fundo. Sobe Tiago. Tapa na bola. Terminou! Falcão mais uma vez. Campeão! Falcão na décima final. Brasil, Quirin de Sorocaba, é campeão. Falcão pra mais uma volta olímpica. Falcão pra mais um título. Falcão pra mais uma conquista. Falcão pra abrir mais um centro esportivo. Pra abrir caminho em um novo local. Monta um time e leva o time ao título. Como aconteceu em Santos. Como aconteceu na sua passagem em Orlândia. No bicampeonato em Orlândia. Falcão pra mais um título. Brasil, Quirin de Sorocaba conquista o título da Liga Futsal de 2014.